Sejam bem-vindos a nova série aqui do canal, galera, que eu espero do fundo do meu coração que vocês apoiem muito aqui embaixo com o seu like, beleza? Vamos tentar chegar aos 10 mil likes pra série continuar, galera Eu vou resumir um pouquinho pra vocês como que vai ser a série, que vai ser bastante legal Bom, eu sou eu mesmo, o Wolf, sabe? E eu fui mandado aqui pra Escola Ninja E por eu ser diferente, eu estou com medo que as galera não me aceitem, sabe? Porque eu não sou, digamos assim, um ser humano normal, sabe? E vocês vão ver as aventuras que eu vou passar aqui nessa escola Então eu espero muito que vocês curtam e deixem muito like aqui embaixo E se vocês tiverem alguma ideia, deixem aqui embaixo, beleza? Porque vai ser bastante importante E lembrando, galerinha, que essa série aqui não tem nada a ver com Boruto nem Saruto, beleza? É uma série nova, tipo, não tem nada a ver com Boruto e Saruto Tipo assim, lógico, vai ter o Boruto criança e tudo mais, tá ligado? Mas não tem nada a ver com a minha outra história, beleza? Separem as histórias, não são todas que são no mesmo universo, beleza, galerinha? Então deixem um like, se inscrevam no canal, galera E mandem esse vídeo pra dois amigos seus Pra gente bater o recorde de likes aqui nesse vídeo E a série continuar Porque só vai depender de vocês Pra série continuar, belezinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, galera Que tá bastante legal Falou! Ai, eu já tô andando faz muito tempo nessa floresta E eu confesso que ela me dá bastante medo Eu olho pra tudo quanto é lado Eu só vejo árvore e tudo escuro Ai, meu Deus do céu Isso tá me dando arrepios Eu ainda não sei porque que o meu pai tá me mandando pra essa escola ninja de Konoha Ai, eu tô com bastante medo de duas coisas Uma é uma das coisas principais, né? Porque que... Tô com medo de toda a galera Do pessoal da sala, digamos assim Eles não gostarem de mim Porque eu sou um pouco diferente Digamos que eu não... Não sou igual eles, sabe? Eu tô com bastante medo disso E outra... Será que eu tenho alguma habilidade como ninja? Será que eu nasci realmente pra ser um ninja? Porque... Sei lá, o meu pai é super forte Eu... Sei lá, nunca consegui fazer nada Nunca consegui fazer nenhum tipo de jutsu Nunca consegui fazer absolutamente nada Então ele me mandou aqui pra essa escola Ai, parece que eu cheguei em Konoha, né? Parece que é aqui a entrada de Konoha Ai, meu Deus do céu Eu realmente espero que ninguém Desolhe de mim por eu ser diferente Ai, eu tô com bastante medo disso Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, e agora? Será que é só eu entrar ali... E ir pra escola? Será que eu tenho alguma casa pra ficar? Algum lugar pra dormir? Porque eu não sei de nada O rapaz só falou Vai pra Konoha E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Tá Eu tenho que me manter calmo Eu tenho que me manter muito calmo E seguir meu caminho, né? Tá Já que eu cheguei em Konoha Eu tinha que achar um lugar, sei lá Pra dormir Ah! Começou a chover essa! Não! 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 Ai, meu Deus do céu! Já não bastasse eu estar andando Faz dias na floresta Agora tá chovendo também Ah! E agora eu vou chegar todo molhado Amanhã na escola ninja Ah! E não basta eu ser diferente Não basta eu ser de fora de Konoha Eu ainda tenho que chegar molhado Porque choveu E não tem onde eu dormir Ah! Ai, eu tô pensando realmente Em voltar pra casa E falar pro meu pai Que eu desisti Eu acho que esse seria O caminho mais fácil pra mim Mas... Não Eu não posso Desistir Porque Nunca desistir É o meu jeito ninja É o que eu sempre achei Que quem desiste fácil Não vai alcançar nenhum objetivo Então eu não posso desistir Eu tenho que provar pro meu pai Nem que eu Morra tentando Eu tenho que conseguir Virar um ninja É uma frase que eu ouço Direto Eu prefiro morrer Por um sonho Do que morrer Ah! Eu não lembro a frase Eu prefiro viver Ah! Eu não lembro Não lembro Não lembro Tá Eu tenho que achar algum lugar Pra dormir hoje Senão eu vou acabar Realmente ficando gripado E não vou conseguir Pra escola ninja amanhã Ah! Será que essas casas Tem alguém? Será que seria muito errado Eu entrar numa delas E... Sei lá Passar a noite? Deixa eu dar uma olhada Opa! Parece que não tem ninguém Parece que essa casa Não tem ninguém É! Eu acho que eu vou dormir Aqui mesmo Parece que não tem ninguém Ai! Eu acho que isso não é tão errado Né? Porque Ai é! Eu vou dormir aqui mesmo E amanhã eu decido O que eu vou fazer Ai meu Deus do céu Deixa eu dormir um pouquinho Eu tô bastante Ansioso Pra amanhã Eu espero que eu consiga Me dar bem Nessa escola ninja Ai ai Eu nem sei se eu tô com a roupa certa Pra ir pra escola Mas tudo bem Deixa eu dormir Então Parece que amanheceu Já né? Ainda bem que não chegou Ninguém aqui nessa casa Senão eu tava totalmente ferrado Eu não queria nem imaginar O que podia acontecer Se eu visse alguém aqui Mas tá Deixa eu ir então pra escola Que hoje Bem provável Que é meu primeiro dia Né? Ai Ali é um lugar pra comer Mas Tem um grande problema Eu tô morrendo de fome Mas Eu não trouxe nenhum dinheiro Ai meu Deus do céu Ai será que ele pode Sei lá Marcar em alguma conta Ou me dar alguma comida de graça É Oi Tudo bem? Oi Tudo E com você Garotinho? É Mais ou menos É que eu tô com muita fome Muita fome mesmo Ah Então você vem do lugar certo Mas Eu tenho um problema Eu não sou da vila de Konoha E eu Eu não trouxe dinheiro Então eu não tenho muito o que comer Ah Tudo bem Então Mas Eu não posso fazer fiado pra você São regras do Hokage Tá bom? Ai Tá Eu acho que eu vou ter que continuar comendo esses pães mesmo Os velhos Fazer o que? Né? Né? Eu só trouxe pão mesmo? Ai Mas tá Agora é hora de ir pra aula Só que ele falou que são regras do Hokage Quem será que é o Hokage aqui dessa vila? Quem será que é o Hokage dessa vila? Ai Essa vila é bem diferente da vila que eu vim Ai Eu vou comer esse pão velho Ai Ai Mas é isso Eu tenho Eu tenho que continuar Eu tenho que continuar Tenho que continuar Tenho que continuar Eu não posso desistir assim tão fácil Se eu desistir Ninguém vai conseguir virar um ninja por mim Ninguém vai fazer isso por mim Eu tenho certeza Ali A escola Onde eu vou passar grande parte Da minha infância Digamos assim Que eu vou passar vários momentos Ai Eu não sei se eu tô preparado Eu não sei se eu tô preparado psicologicamente pra ir Mas eu tenho que ir Ai 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 Tem gente ali vendo Tem gente ali vendo Em que sala ficou Será que eu tento Conversar um pouco com eles Pra ver Sei lá Se eles querem fazer amizade comigo Ei Vocês Ei Vocês aí O povo dessa vila não é muito receptivo né Tá Tudo bem Eu vou lá ver em que sala eu fiquei E eu vou pra sala Mas eu consigo ver daqui Eu não sei porque a minha visão é tão boa Mas tá Já consegui enxergar Tá ali embaixo Tá Então eu sou da sala 2 Tudo bem Agora eu vou esperar bater o sinal E eu vou pra aula É hoje que comenta tudo A minha aventura Pra me tornar um ninja Ai Ai Eu espero que eu consiga Eu só quero orgulhar o meu pai E virar um grande ninja É Acho que antes de bater o sinal Eu vou dar uma conhecida na escola Pra ver como que Ai É muito escuro aqui dentro Olha isso Ai Meu Deus Meu Deus Caramba Realmente É bastante escuro aqui Mas eu consigo enxergar bem no escuro Eu até hoje Eu nunca entendi Esse fato da minha visão Meio que ser bastante boa Nossa Nossa A escola é grande Olha isso Ai Aqui deve ser uma Não Aqui é um banheiro Parece Hum Aqui é um banheiro Aliás Acho que eu vou ir no banheiro mesmo Tá Tudo bem Ah Pronto 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 Ai Fiquei preso Ai Pronto Pronto Ninguém viu nada Ninguém viu nada Ninguém viu nada Não vou acabar sendo expulso da escola Antes de entrar nela Tá Aqui tem bastante salas Tudo bem Aqui é meio que o refeitório né Mas por que que ninguém entrou pra aula ainda Esse povo é meio estranho aqui nessa escola Tá Agora eu só tenho mais uma dúvida Como que eu vou fazer amizade com aquelas pessoas Eles nem sequer olharam pra mim Será que eles acham que por eu ser diferente Sei lá Eu sou do mal Ou eu sou chato Só porque eu sou diferente É porque Não tem muitas pessoas igual a mim né Eles tem que entender que Eu não sou que nem eles Digamos assim Mas eu espero que eles me entendam Eu espero que eles me entendam E deixem eu fazer amigos Eu vou fazer de tudo Pra conquistar a amizade de cada um Aqui nessa escola Eu vou dar o meu melhor Pra ser o melhor amigo que eles vão ter Eu só espero que eu consiga me entrosar rápido E depois eu encontre uma casinha Pra mim morar aqui nessa vila né Ai Tá Agora eu tenho que esperar o sinal realmente bater Já conheci a escola Agora só falta a aula ao começo